Xenoblade Chronicles do Nintendo Wii Pois é, esse aqui é um vídeo novo que eu vou fazer agora É um vídeo um pouquinho fora do convencional do meu canal Eu tô fazendo esse vídeo mais como um apoio ao Tio Gizu Meu grande amigo do youtuber Tio Gizu Que já me dava um pouco de apoio desde que meu canal era bem pequeno E ele tá fazendo uma nova série no canal dele baseada em por trás das câmeras Então eu resolvi fazer a minha versão E se vocês gostarem, eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem as versões do Tio Gizu Que são até mais detalhadas do que eu vou fazer aqui agora Então, do que se trata? Vamos começar a mostrar aqui como o jogo é renderizado Quando nós não estamos olhando pra alguns objetos Algumas coisas que ficam escondidas Ou como algumas técnicas de renderização funcionam nos games Então, vamos começar aqui pela própria tela de título Utilizando a maravilhosa função de câmera livre do emulador Essa tela de título não é uma CG Porque, já que quando você vê esse jogo pela primeira vez Você percebe que esse gramado É um pouquinho mais detalhado do que você vê no jogo, né? Mas, vamos dar uma olhada aqui como realmente o cenário é Você vê que realmente é uma renderização Por isso que quando você abre esse jogo no emulador Você percebe que já fica mais bonito, não tem? E como realmente a grama do jogo é? Eu já devo ter falado isso em alguns gameplays que eu faço, né? Literalmente, a grama do jogo é um arquivo PNG É realmente uma foto Só que uma foto com efeito de transparência Pra você não ver o fundo dela, né? Por isso é possível retexturizar esse jogo Agora, tem os efeitos de névoa, né? E se vocês repararem Tem muitas camadas desse efeito de névoa O que, de longe Dá um efeito bem legal É, nós temos também o exemplo Desses arbustos Que eles até se movem, ó De longe, fica até legal, né? Deixa eu só acertar aqui, beleza Pra mover certinho a câmera Porque a gente tem que mover com o mouse e com o teclado ao mesmo tempo, ó Na verdade são São vários PNGs Um atrás do outro Vistos do ângulo certo, ó Dá a sensação de um arbusto E aquelas árvores ali que eu sempre fiquei em dúvida, cara Cara, notem A partir de um ponto do cenário Vamos até olhar lá atrás Onde tá a monado Ela nem aparece mais, ó Ela nem tá renderizada dessa distância A partir de um ponto tem um buraco, ó Que a gente não tem como ver E as árvores que estão lá no fundo Elas na verdade estão flutuando, cara Elas estão flutuando no meio do caminho Isso é bem interessante É que são pontos de cenário que você não tem como chegar Então você não sabe exatamente como tá sendo renderizado, né? Normalmente os objetos que estão mais longe são sempre papelão Vamos voltar aqui ao normal Olha a câmera Olha lá Nem dava pra imaginar uma coisa dessas, né? Agora vamos partir pros cenários Muito bem Eu resolvi começar pela Floresta Máquina Porque é aqui que eu estou parado no meu último save, né? Quem acompanhou minhas lives lá Viu que eu parei o gameplay nesse lugar E eu infelizmente não tenho como mostrar os cenários mais à frente do jogo Já que eu não tenho nenhum save que esteja lá, né? Ó o caminho por onde nós entramos no cenário Beleza Fazemos toda essa volta aqui Note que quando você não está no local Nem pedras, plantas ou matagal é renderizado Apenas a textura básica do cenário Só que olha o desempenho desse motor, cara Olha quanta coisa é renderizada nesse jogo Ah, o matagal são texturas cruzadas, ó Tá vendo? O matagal que nós vemos de longe São texturas que ficam cruzadas Que é pra facilitar, né? E como nós não temos como chegar perto pra ver Então, cara Quando que a gente conseguiria uma visão dessas no Xenoblade, né? Eu acho até que eu tenho um papel de parede desse no meu computador Que eu tirei há muito tempo A árvore dos nopons E olha quanto cenário é renderizado no jogo Sem que a gente vá pro local Os caminhos por onde a gente passa A ponte tá renderizada Lembre-se que eu não estou olhando pra ponte Mas ela fica renderizada A parte inferior Onde os bichos estão Se eu subir mais essa câmera Acho que dá pra gente ver a continuação da floresta Dá um segundinho É, dessa vez eu realmente me enganei Se vocês olharem bem Vocês vão perceber que o chão O chão não tá renderizado na continuação do cenário Dá pra você ver as nuvens lá atrás, ó Pelo menos enquanto nós estamos aqui no início do cenário E não pegamos esse caminho ainda A parte lá da frente, a continuação da floresta Ainda não tá renderizada Mas lá na frente, ó Vocês podem ver que a água Tem os lagos lá na frente, ó E a água já tá renderizada Porque já que ela tá renderizada aqui, né? Porque não estaria renderizada lá na parte da frente Já que a água desse jogo também é uma textura que chegamos perto E por falar em olhar as áreas longe Olha a continuação do cenário A saída que leva pra região de gelo Que é o braço do Biones, né? O braço direito do Biones que tá congelado Já está renderizado desde o começo, cara Muito antes da gente poder vir pra esse local Já tá renderizado Vamos dar uma descida rapidinho Muito bem Agora eu trouxe o Shulk pra esse ponto do cenário Pra mostrar uma coisinha pra vocês Vamos voltar aqui pra tela E vamos começar de novo a exploração Ali na frente, vamos atravessar tudo aqui Onde está aquele ponto? Tá, ali tá o ponto da ponte quebrada, né? E quando a gente passa por essa área aqui Na parte do jogo em que nós vamos pra região de gelo Nós pegamos uma descida que vem pra porta de um templo O legal é que a porta do templo não é renderizada Enquanto nós não passamos por esse local E a área interna Ela é renderizada de longe, ó Olha como que o túnel fica meio azul Pelo próprio filtro do jogo Aqui no caso eu não tô mostrando nenhum spoiler pra vocês Porque, ó Tem alguma coisa que fica aqui Em cima tampando esse buraco Provavelmente tem algum monstro aqui Que protege o local E dá até pra gente saber que tem um túnel Então Usando a função de câmera livre É possível você Caramba, por que que tem umas gramas ali, cara? Embaixo do cenário Será que é algum tipo de textura que foi deixada ali? Beleza Eu ainda tô passando aqui, ó Pelo caminho Descendo a cachoeira E tô indo até as texturas dessas árvores Que eu realmente nunca tinha visto elas, cara Vamos continuar indo Beleza Chegamos no final da cachoeira Tem aquela pedra, né? Onde pegamos alguns itens E tem essas árvores que ficam renderizadas aqui Ah, elas realmente fazem parte de um pedaço do cenário Mas viram como ela tava renderizada de longe, cara? Bem legal esses detalhes Vamos aproveitar que nós já estamos Olha a parte do corpo do É a parte do braço aqui, né? Do Bionis Esse é um cenário onde o Bionis não tá renderizado, cara Vamos agora pra algum cenário Que tem Pra um cenário do jogo Que tem um pouquinho mais de curiosidades pra gente ver Vamos lá Muito bem Agora viemos aqui pra Entrada de Garplans, né? Na perna do Bionis E normalmente nós saímos nesse ponto, né? Mas quando nós voltamos O jogo ativa O load do próximo cenário Então nós nunca podemos saber o que tem aí atrás, né? Claro que nós imaginamos Mas Com a câmera livre Nós podemos saber exatamente até onde esse cenário é renderizado E Como já é de costume nos jogos Não existe nada atrás O cenário realmente acaba Mas é um pedaço de cenário que é impossível de você ver Já que tem o ativador De leitura do próximo cenário, né? No caminho Então Essa curiosidade aqui também podemos matar Usando a função da câmera livre, né? Muito bem Agora que chegamos aqui Praticamente na entrada do primeiro cenário gigante do jogo, né? Sem dúvida é marcante chegar aqui pela primeira vez Cara, a primeira vez que eu joguei Eu queria muito subir Naqueles lugares ali Mas infelizmente O jogo não dá essa função pra gente Mas Com a câmera livre Nós já podemos começar a explorar E aí você vê, cara Que o escalonamento dos cenários desse jogo aqui É realmente brutal, velho Olha a demora Pra chegar lá em cima Vamos só dar uma olhada pra baixo As cachoeiras Tudo que você vê de longe nesse jogo Ele não renderiza a grama E os efeitos mais básicos As árvores também não são renderizadas de maneira normal Nós já vamos ver como são as árvores realmente em Xenoblade Mas, ó Pra você também que jogou o último Smash Bros. do Wii U E esse cenário vai estar no Nintendo Switch também, né? No Smash Bros. do Switch Também tem esse cenário nesse jogo, né? Então nós podemos ver Tem uma visão aérea De Garplans Olha como que as texturas em cima da montanha São todas repetitivas, né? Porque são pontos que você não tem como ver Ih, tem um detalhe aqui Que provavelmente deve ter deixado muita gente curiosa, né? Olha a mão esquerda do Bionis Nós estamos andando na perna esquerda Na perna direita do Bionis aqui Então Nós podemos ver ele Tá o Bionis aqui renderizado E a espada Do Mekonis Com o Mekonis Segurando ela ainda Mas Será que essa espada Ela é 3D? Ou será que ela é Realmente uma renderização em 3D? Um Sprite, ou não é melhor Ela é 3D ou ela é um Sprite? Vamos tirar essa dúvida? Beleza Eu ultrapassei os limites das nuvens E Olha Eu ainda estou chegando nela Isso aqui não tá me parecendo ser um Sprite Não, cara Vamos dar uma olhadinha pra trás Olha a mão do Bionis segurando ela Nossa, mano Vamos continuar subindo Quem sabe dá até pra gente passar dela E ter uma visão aérea Olha isso, velho Quando que vocês imaginaram Olhar por cima A espada do Do Mekonis Quando você ainda tá andando por Galplans De pensar que nós andamos aqui por cima, né? Nós vamos andar aqui por cima durante a aventura Mas Olha como o local é renderizado realmente Obviamente não seria a modelagem 3D que nós andamos em cima, né? Porque se vocês lembrarem Nós passamos Por cima desses detalhes aí da lateral da espada Mas e o Mekonis? Será que esse Mekonis não chega em algum ponto lá e para de renderizar? Vamos tentar chegar nele agora Cara, isso vai demorar Se vocês lembrarem da velocidade que a câmera se move A câmera livre, infelizmente, ela varia de velocidade de acordo com o jogo aqui no emulador de Wii E lembrando o quanto a câmera desse jogo é rápida E o quanto demora Ó, ó a demora, cara Parece que eu tô em câmera lenta Mas não é câmera lenta, não É que realmente o modelo 3D desse jogo Os modelos 3D deles foram feitos em escala global, meu amigo São modelos 3D gigantescos Então, vamos continuar Pessoal, olha Olha o cenário Visto de longe E tá totalmente renderizado Eu acho que da metade pra baixo o corpo do Bionis não tá renderizado Pessoal, acho que eu tô vendo a perna esquerda dele ali, hein Mas você vê que a perna direita só tá renderizada esse pedaço de cenário que nós vemos, né Vamos continuar aqui a viagem A viagem sem fim Até chegar no Mekonis Nossa, mano Deve ter... Já devo ter levado uns 5 minutos aqui Ainda não encostei no bicho, velho Mas Já tá confirmado, né Esse bicho aqui realmente tá em 3D, cara Não tem dúvida E olha o tamanho da modelagem que fizeram Só pra ficar de plano de fundo Num pedaço do jogo, cara É o capricho mesmo, né Olha como que ele fica durante o pôr do sol Cenário do jogo Nem tem o que falar, né Como será que ele fica à noite? É, nós já tínhamos visto isso, né A gente anda pra alguns pedaços de cenário que dá pra ver o Bionis à noite E os olhos dele brilhando, cara Cara, vocês não fazem nem ideia do tempo que eu levei pra fazer todo esse caminho Já o... O Mekonis com a luz acesa, né Mas o Bionis é a escuridão total lá embaixo Cara, mal dá pra ver Garplans lá embaixo, ó De tão longe que tá E você vê as texturas das nuvens Que elas são colocadas de forma cruzada, ó Cês tão vendo? Tem uma angulação nas nuvens Ah, as nuvens desse jogo também são sprites, né Vamos dar uma descida de novo Vamos dar uma olhadinha agora rápida, né Claro, tem a grama Já mostramos, né Que a grama desse jogo, na verdade É um papelão Chegar aqui de lado Aí, ó Cê vai virando de lado E essa grama, ela tem uma técnica de renderização Que conforme você vai andando Você vai olhando pra outra direção Ela vai virando junto com a câmera Então ela sempre vai ficar Virada Pra frente do seu personagem, não tem? Vamos voltar aqui à câmera normal E vamos botar a câmera agora numa certa distância, né Atrás do personagem Pra vocês verem que a grama só é renderizada Até onde a câmera pega Que também é uma das técnicas de renderização usadas nos jogos Se você vir girando a câmera O gramado vai sumindo de um lado E aparecendo do outro Vamos até colocar mais longe aqui Pra ficar mais fácil de vocês verem, né Ó Já que, cara, a maioria dos jogos fazem isso Os objetos que não estiverem na tela Eles somem Pra liberar espaço de memória, né E desafogar a GPU Se essas técnicas aqui não fossem usadas Nós estaríamos hoje com gráfico de Playstation 2 ainda Com toda a potência que os videogames de hoje tem Nós não teríamos um avanço muito grande E as árvores, cara? As árvores nós sabemos que Se elas estiverem de longe Ela é praticamente um papelão Vamos dar uma olhadinha nessa árvore É a mesma árvore Só que de longe Ela é apenas um papelãozinho Pra você ver Deixa eu virar a câmera aqui de lado Pra vocês verem que é só o papelão Visto de longe Já essas árvores aqui Ó a técnica usada É uma técnica que fica bonita, cara Fica bonita Eles colocam vários sprites de folhas Se movendo em tempos diferentes Pra você ter a sensação de que O vento tá passando pela folhagem Então é bem legal E é mais leve do que se você for renderizar uma árvore totalmente em 3D Então assim Sacada genial dos caras A água até onde eu pude ver O efeito dela é o mesmo Em qualquer distância que você vê a água renderizada O efeito dela é o mesmo Ó aqui Mais um conjunto de árvores que você só vê de longe Lembrando que desse lado aqui também tem muitas árvores, né? Mas elas nem estão renderizadas Vamos fazer um teste Deixa eu voltar a câmera ao normal Opa Volta totalmente ao normal Olha lá Elas estão ali Ah, entendi Elas não estavam renderizadas Porque eu virei a câmera Então vamos usar a câmera livre E ver se acontecer Vamos lá Deixa eu olhar pra cá Acho que elas sumiram agora, né? Olha lá, sumiram Vamos ver elas aparecendo Conforme eu giro a câmera Olha lá Bem legal Sumindo Não são as árvores Tem pedras também no cenário Algumas gramas menores E até os inimigos Esse é o filtro de alcance de visão No Mario Kart Isso também acontece, pessoal Quando você não está usando A função de olhar pra trás no Mario Kart O botão que olha pra trás É o retrovisor Os outros corredores não estão renderizados Na tela Mas é instantâneo, né? No momento que você aperta o botão O objeto é renderizado de novo No caso do Mario Kart Os personagens, né? Eles são renderizados no momento que você aperta o botão Então você não tem como perceber um detalhe desse Beleza Vamos arrumar a câmera de volta E vamos dar uma corrida lá onde está aquele rio Lá na frente Vamos ver se a ponte lá na frente é renderizada É, notem que dessa vez nós passamos por aqui E as árvores estão, né? Só que de longe elas são só uns papelões É, os PNG pequenininhos, né? A ponte já está lá Mesmo quando nós não temos ângulo de visão O gramado básico e as pedras Eles sempre ficam renderizados E tem aquela grama lá Que é um papelão também Que é a grama que você vê na parte de cima do cenário, né? Essa não pode desrenderizar Porque você vê de muito longe Olha, o rio já está totalmente renderizado, cara Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo desse rio Tem uma pedrona na minha cara Parece que tem alguma abertura ali Cara, olha as nuvens renderizando de fora do cenário, cara A ponte Ali tem aquela passagem, né? Ah, é Uma coisa que eu vou aproveitar para mostrar para vocês agora E as cavernas? Como elas são renderizadas quando você não está lá? Ei, aqui no caso não tem nada, né? Eu espero que não seja aqui Onde é que está aquela entrada secreta, cara? É impressão minha ou aquela entrada secreta nem está renderizada? Porque aqui tem uma passagem secreta Ah, está ali Vamos lá E É uma coisa que eu já tinha descoberto há muito tempo atrás A caverna não existe Até você chegar perto dela Pronto Viram? Nada renderizado atrás da parede Apenas Uma textura Uma textura que de longe Você vai achar que é a entrada da caverna, não tem? Mas é apenas uma textura vazia Muito bem E por fim A única coisa que eu achei mais interessante aqui na Colônia 9 Para mostrar para vocês Foi mostrar uma visão aérea do cenário, né? Aqui nós podemos ver Como é a visão aérea lá da praça, né? Que normalmente é lotada de objetos Mas enquanto nós não chegamos lá Alguns objetos já estão renderizados e outros não Provavelmente esses aqui também somem Quando nós não estamos lá Mas eu vi uma coisa engraçada Vamos voltar aqui a câmera rapidão Que tem essa oficina Por onde nós passamos no começo do jogo Se você virar para lá O teto, né? A capa que eles usam como teto Ela renderiza Mas se você parar de olhar Ela desrenderiza na hora Então nós podemos ver alguns objetos surgindo A velocidade que as coisas vão aparecendo Olha o show que pequenininho correndo lá embaixo, cara E até os balões de NPCs, né? Cara, tem coisas grandes que vão surgindo na nossa frente Conforme vamos avançando Tá, nesse exato momento eu entalei, mas tudo bem Conforme as coisas vão sumindo Cara, elas renderizam e desrenderizam bem na nossa frente, cara Ou melhor, bem do nosso lado, né? Virou a câmera, tá tudo lá Virou de costas, tudo desaparece É, técnica de renderização básica, né? Lembrando, esse jogo Ele é praticamente um milagre gráfico Feito no Nintendo Wii, né, cara? Realmente Ah, lembra Aqui, essa parte de cima do cenário Porque nós estamos praticamente no pé do Bionis, né? Então nós conseguimos ver um pouquinho da perna dele lá em cima Se eu perdesse uns 10 minutos subindo essa câmera Se eu não estiver enganado Nós veríamos uma espécie de anel de pedra E até onde eu me lembro Ele tá rodando lá em cima Eu realmente nunca entendi Esse pedaço do cenário Mas, de qualquer forma Esse vídeo que eu fiz aqui É apenas uma contribuição Contribuição pro meu amigo Gizu Mostrando algumas curiosidades De como que as coisas são renderizadas Olha a árvore Que eu mostrei pra vocês Utilizando aquela técnica Tanto que, às vezes, você vê uma folhagem Atravessando na frente da outra, né? Porque elas se cruzam Então... Mas, ainda assim, dá um efeito muito legal De que é uma árvore mesmo, né, cara? Só quando você realmente olha Como ela é feita Que você percebe que não é Eu fiz esse vídeo aqui Também como apoio ao Gizu Pra... Porque eu percebi que As visualizações dos vídeos do Gizu Estão um pouco baixas, pessoal Vamos dar um apoio lá Porque agora o Gizu Tá fazendo vídeos bem mais legais, né? Ele tá focando em vídeos que... Pelo menos pelo que ele me falou Ele tá focando em vídeos Que são de coisas que ele realmente gosta Então, é agora que nós temos que dar o apoio pra ele Pra ele continuar com o trabalho dele lá Que é muito legal E sem dizer que é de uma qualidade muito superior à minha, né, cara? Eu fiz esse vídeo aqui sem usar nenhum editor Só no improviso mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Apenas um vídeo mostrando Como as coisas dos jogos são renderizadas Quando você não vê, né? Que é o nome do quadro do Gizu Eu simplesmente peguei Peguei o nome do quadro dele E copiei mesmo, né? Na cara dura Que é pra vocês depois irem lá E dar uma olhada no canal dele Os vídeos dele vão estar aí na descrição Eu não sei se o Gizu já fez uma playlist Se ele tiver feito Eu boto a playlist aí pra vocês Se ele não tiver feito Eu vou botar os links dos vídeos dele aí Pra vocês conferirem o quadro dele por trás das câmeras Que ele explica muito mais detalhadamente Como que as coisas funcionam no jogo, né, cara? Eu não tenho esse conhecimento técnico tão avançado assim Apesar de eu saber mais ou menos como funciona Mas não sei explicar Eu não conheço os termos técnicos, né? Então é isso aí, povão Valeu quem acompanhou até aqui Só um vídeo diferente pro canal Pra vocês entenderem um pouquinho As complexidades de como os jogos são feitos hoje Ou melhor, como eles sempre foram feitos, né, cara? A partir do momento que os jogos ficaram 3D Essas técnicas praticamente salvaram Os desenvolvedores Porque senão o gráfico dos jogos seriam muito fracos, né Se não fossem esses improvisos Então Deixo Meu obrigado aí pra quem assistiu Um abraço pro Gizu Acompanhem lá a série dele por trás das câmeras E a série dele também do Mario 64 No Nintendo DS Que são muito engraçadas Pelas mortes constantes dele, né Vai aparecer aí na tela agora os cards Com outros gameplays do canal Valeu, povão Fui E aí E aí E aí E aí E aí